E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, né, se cuidando, cuidando de todos aí, ó, o seu é dó, pra que em breve estaremos juntos novamente, né, pra fazer aquela nossa bagunça organizada aqui na nossa conta, né? Então nós já começamos aí de vários assuntos da educação física e hoje nós vamos começar mais um assunto que é muito bacana. Ah, nós vamos estar falando o quê? Nós vamos estar falando de ginástica. E o que é ginástica pra você? O que é ginástica? Você sabe o que é ginástica? Então me digam aí, quero ver. Ah, muito bem, isso. Então a ginástica é um conceito que engloba modalidades competitivas e não competitivas, né, envolve a prática de uma série de movimentos de força, de flexibilidade, de coordenação motora para o fim geral aí do seu crescimento motor, né? Ela vem se desenvolvendo a partir lá de exercícios muito rígidos, olha, há muito e muito tempo atrás. Lá na Grécia Antiga, onde os guerreiros, né, eles praticavam ali montar e desmontar, cavalo, ele subia, descia do cavalo, fazendo todo esse procedimento, né, trabalhando todas essas habilidades semelhantes aí a que ocorre hoje em algumas das subdivisões da ginástica. Então naquela época, o exercício, ele era feito com a galera toda nua, isso mesmo, sem roupa, sem roupa. É, porque como eles tinham essa apologia aos deuses, né, principalmente ao deus Apolo, então os guerreiros, né, que participavam, eles faziam essa demonstração do corpo, né, para que eles estavam saudáveis e tudo mais, e quem ia assistir eram somente os homens, as mulheres não podiam entrar dentro do ginásio. E é claro, né, isso tudo foi passando, foi indo, e lá no século XVIII, volta-se então a ter a prática, né, desses exercícios já, em cunho já mais militar e interportivo, ok? Então, por volta ali, surgiram novas escolas da ginástica, né, a escola sueca, a escola alemã, entre outras que surgem também, vão construindo novos passos, novas coisas que vão entrando, e isso foi ficando para trás um pouquinho, né, o lance lá da prática nua, agora é sempre todo um bem vestido, né, as mulheres também já podem estar assistindo todo esse procedimento, né, E, por mais tarde, surge então a Federação Internacional de Ginástica, essa surge para quê? Para que possam juntar todas essas escolas que foram surgindo, né, de uma única, em uma única vertente, uma única, para que eles pudessem, então, estar conversando, né, de um único assunto, né, e nesses assuntos surgem, então, as subdivisões. A ginástica, como eu disse anteriormente, né, ela tem as suas subdivisões, ela foi subdividida em seis partes, nós temos a ginástica geral, a ginástica erótica, a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica de trampolim e a ginástica acrobática, sendo que algumas dessas são competidas, tem vários campeonatos aéreo, mundial, olimpíadas, né, e outras que são apenas de demonstração, né, então, onde eles têm os seus festivais, onde eles são, demonstram aqui, demonstram novos movimentos que eles vêm surgindo, e fazem, então, um geralzão aí com todas essas ginásticas, tá? Ginástica artística, ginástica rítmica, vocês já conhecem muito bem, sempre estão passando aí pela televisão, né, tem a prática das Olimpíadas, os seus campeonatos mundiais, a ginástica de trampolim também faz parte do cenário olímpico, podemos ver, então, essas três ginásticas aí nas próximas Olimpíadas, né, lá no Japão, a partir de 2021. A ginástica acrobática e a ginástica erótica, elas têm apenas os seus campeonatos mundiais. A ginástica acrobática, a gente vê muito em circo, né, quando estão no circo, tem aquela galera que fica subindo, descendo, sobe em cima de um, sobe em cima de outro, essa é a ginástica acrobática. A ginástica erótica, mais dentro das academias, não é? Então, muito interessante. E a ginástica geral, essa que nós vamos estar conversando hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre a ginástica geral, ela engloba ali toda essa modalidade, então, eles vão criando novos movimentos, juntamente com dança, né, com a ginástica acrobática, com a ginástica rítmica, com a ginástica artística, então, juntam todas essas e formam ali um grande espetáculo, mostrando aí para todo o público. Essa, ela não é competitiva, não tem competição de ginástica geral, apenas demonstrações. Então, surge a Ginestrada. Ginestrada é o grande movimento, o grande evento da ginástica geral, aonde vários países, inclusive o Brasil, leva grandes equipes para lá, desenvolvendo todo esse movimento, como eu falei, juntando todas essas ginásticas dentro aí da ginástica geral. Então, é isso aí, ó. Começando um pouquinho da ginástica, falei para vocês sobre as subdivisões, e agora chegou a hora de colocar em prática tudo isso, né? Vamos, então? Atenção, hein? Prepare para o nosso primeiro exercício. Nesse nosso primeiro exercício, nós começamos, então, a ativar, né, a nossa parte aqui do core, essa parte do abdômen, onde é muito importante aí na prática da ginástica artística. Fizemos, então, o exercício da vela. Prepara agora para dar uma sequência nesse nosso próximo exercício, hein? E o nosso segundo exercício, agora também, para trabalhar essa parte do abdômen, aqui nós vamos fazer aqui esse elevação do quadril. É muito fácil, bem fácil para que vocês possam fazer, e aí poder, então, executar os nossos próximos exercícios, e depois colocar, é claro, né, aquelas partes mais acrobáticas da ginástica. E para fechar essa nossa preparação, precisamos trabalhar também a parte posterior, a parte das costas, não é? Vamos fingir aí que somos super-mã agora, para dar aquela voada aí, vamos voar um pouco pelos céus de Fortaleza. Muito bem, galerinha, então é o seguinte, os exercícios já foram passados para vocês, e o nosso desafio de hoje é com eles, hein? Eu quero ver vocês gravando vídeos aí, enviando para o WhatsApp da sua turma, colocando aí nas redes sociais, não esqueçam, marquem sempre a escola, escola Marista SC, Ah, me marca também, né, que eu posso acompanhar vocês, tá? Leo Andermine Ciclope, e não esqueçam, vocês vão gravar esses vídeos, fazendo os exercícios, bem bonitinhos, ele pode tirar foto também, e postar lá, e não esqueçam de marcar, valeu? Então é o seguinte, fechamos mais esse vídeo, semana que vem tem mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho